bom dia galera do canal meu nome é para quem não conhece é Luiz Bispo vou mostrar um vídeo aqui sim para vocês muito interessante por exemplo eu tenho aqui esse sangue de cimento e puxo a graça interna para para os bichos beberem aí o que eu fiz fiz eu pegar umas pilatinhas aqui uns peixinhos as pilatinhas botei aqui todas as horas de botar a ração para ele eu fico me divertindo botando água aí e comer a larva da dengue que esse tanque fica aqui parado a vida toda aí botei essas pilatazinhas aqui aí vai jogando a raçãozinha e ele vai comer um cidadão dengue mesmo tempo serve divertimento para a gente né eu adoro ver peixe caçar não sou fã não agora pescar o sofá aí eu boto aqui esses peixinhos que estão aí se batendo para vocês verem para me divertir porque eu fiz agora esse e tirei essa água tirei essa água aqui que esse tanquinho aqui ele tá lascou ele tá vazando água aí eu vou aí eu vazio tô vazando ele vou tirar esses peixinhos botar nesse outro aqui aqui ó que é um tanque feito de novo aí eu mudo eles para aqui poder ver se eu chamo uma pessoa nós colocar essa cerâmica aqui forralho de cerâmica aí forrando ele com cerâmica aí ele vai não vai vazar mais água aí eu vou poder utilizar ele para botar água para o bicho que eu venho botando e de volta passo de volta os peixinhos para aqui sabe o investimento os peixinhos dessa aí é não é para ganhar dinheiro para divertimento mas se você conseguir ficar coisa aqui muito tempo que ninguém pega às vezes as pessoas da fé pega aí vai descresce dá chega até meu quilo dá dá até para fazer um conflito uma hora né agora o segredo galera o segredo do tanque de cimento é esse aqui ó você usar esse golfe aqui é conhecido como golfe aqui no nordeste esse golfe aqui que esse golfe aqui ó quem passar não vê o peixe se você deixar assim esse golfe aí eles passam a ver o peixe aí vão vir pegar aqui você protege o peixe de outro pregador como gaxinim você mantém o tanque sempre cheio o gaxinim ou gente ou aqueles pássaros tem pássaros que pega tem mocego que pega peixe tem galça que pega tem socol aqui tem um socol grande chama socol boi das canelas grandes que ele pesca ele pega também e vários pregador que pega peixe aí você com esse golfe aqui é o segredo a proteção que você dá seus pilates pregador que você bota aqui é esse golfe tem sempre cheio com golfe sempre sempre com golfe quando ele fechar o tanque assim você tira um